Benac, bom dia. Antes de mais, também bom ano. Estamos a entrar então na reta final desta primeira fase da Liga 3. Faltam quatro jornadas. Como é que está o grupo nesta preparação para estas últimas quatro jornadas da primeira fase? Bom dia. Queria desejar um bom ano para vocês, para todos também, que vão estar nos assistindo. A nossa preparação está sendo muito boa. Estamos trabalhando bem. Nossa equipe está confiante. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo. Tivemos agora mais uma paragem. Paragem natalícia e também do ano novo. O Alverca vem do empate frente ao rival direto, frente ao Sporting-Govilhão. Foi também importante, antes de pararmos estas duas semanas, o Alverca ter pontuado nesse jogo? Sim, foi importante. Foi importante também essa paragem, para a gente ajustar algumas coisas, que tinha que ajustar. Sinto que o grupo está mais forte. Sinto que nessa reta final vamos estar mais fortes. Estamos mais confiantes. Estamos trabalhando bastante e vai dar tudo certo. Próximo domingo, jogar-se-á então esse Atlético-Alverca. Duas equipas estão coladas na tabela classificativa, apenas paradas por um ponto. O que é que podemos esperar dessa partida tapadinha, tendo em conta que também é a terceira vez que enfrentamos o Atlético esta temporada? É, a gente, que nem eu citei muitas vezes aqui, a gente está muito confiante. A gente está trabalhando muito. A gente não abriu a mão de fogo às grandes, ainda mais nessas paragens. A gente sempre estava aqui, todo mundo junto. A gente está sempre focado e tentando buscar os nossos objetivos, os objetivos do Alverca. Ministério, bom dia. Antes de mais, também um bom ano. Tivemos mais uma paragem de duas semanas, agora devido ao Natal e à passagem do ano. Sendo que também estas duas semanas de trabalho acabaram por ser proveitosas? Sim, foram positivas, acima de tudo porque tivemos com as famílias. Serviu também para ser um momento de receber energia. Ainda mais de energia porque terminámos o ano de uma forma positiva. Deixámos aqui uma boa réplica daquilo que poderá ser o Alverca nos próximos jogos contra o Covilhã. A todos os níveis, não só aquilo que foi a forma como dominámos o Covilhã, mas também toda a massa adepta que tivemos aqui presente. Aproveitar também para desejar a todos um feliz 2024. E que precisamos de todos, nesse sentido, porque iremos ter em janeiro 4 jogos, que obviamente serão 4 jogos para uma vez mais encararmos com o objetivo da vitória, como fazemos sempre. O Alverca, no decorrer do ano de 2023, podemos colocar assim, mostrou-se uma equipa muito versátil. Capacidade de jogar interior, capacidade de jogar exterior, jogar mais longo, jogar mais curto. Esta versatabilidade da equipa do Alverca pode ser um fator diferenciador, tendo em conta que chegamos a uma parte da época em que as equipas já se conhecem e o Alverca, assim sendo, consegue também adaptar-se à forma como o adversário aborda o jogo? Sim, e vamos jogar contra o adversário que conhecemos. Já jogámos por 3 vezes num jogo amigável no início da época. Outro jogo na Taça de Portugal e outro jogo para o campeonato. Obviamente que as equipas já se conhecem. É uma equipa extremamente organizada, com um bom treinador, com uma boa ideia também, com jogadores experientes. Mas nós, Alverca, entramos neste 2024 com uma mentalidade muito forte em que não esperamos que o ano nos dê nada de novo. Nós sim vamos dar algo diferente. E o dar algo diferente é manter o registro que tivemos contra o Covilhã em que queremos ser e continuar a ser uma equipa dominadora. Obviamente, com a mentalidade presente e bem vincada daquilo que tem que ser o Alverca, que é uma equipa competitiva. E os meus jogadores, até à data, têm tido semanas bastante positivas a nível daquilo que tem que ser a entrega no treino e a competitividade no treino. E eu tenho a certeza que será essa a mentalidade que iremos entrar já no fim de semana contra o Atlético. Quanto a essa próxima partida frente ao Atlético, como o ministro referiu, é a equipa que o Alverca já defrontou mais vezes esta época. E foram sempre jogos equilibrados. Qual é que pode ser o ponto diferenciador nesta partida? E pode fazer a diferença? Até porque são duas equipas que estão coladas por um ponto, apenas diferença. Pode fazer a diferença também na tabela classificativa. Neste momento, eles mais competentes do que o Alverca, porque tem mais um ponto, evidentemente. Mas nós, a fazermos o nosso trabalho no sentido de evoluir constantemente, e vamos ter aqui uma oportunidade de fazer aquilo que ainda não fizemos. Obviamente, as duas equipas querem vencer, o Alverca quer vencer, o Atlético seguramente quererá vencer, mas nós temos que olhar para nós e focarmos naquilo que temos vindo a fazer. Obviamente, estas duas semanas foram importantes para melhorar e alterar algumas dinâmicas que nós pretendíamos. também com o objetivo de nos prepararmos para aquilo que poderá ser, obviamente, o contexto competitivo deste fim de semana, e também a chegada de alguns jogadores que estavam lesionados e que já estão aptos para jogar e para competir. Também teremos, obviamente, a integração de novos atletas também, e isso, obviamente, fará com que a nossa equipa se apresente ainda mais forte do que aquilo que foi no ano de 2023. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.